Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Eu não aguento mais, hoje a gente precisa vencer essa lasqueira. Estamos aqui no Granny Hardcore Challenge. Isso mesmo, gente. Um game da Granny criado por um fã. E a gente já conseguiu fazer o desafio. A gente já conseguiu... Eita, que voou! Já conseguimos colocar a Angelina pra andar, mas a gente ainda não conseguiu vencer essa lasqueira. E hoje estou aqui pra vencer, né, gente? Porque a gente precisa vencer. Então já vai deixando de palavra secreta, vencer, Belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem vencer... Peraí, gente, deixa eu encostar aqui, porque tá muito claro onde eu tô. Vou ganhar um belo coração... Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Olha o livro ali, mas não adianta de nada pra gente. Deixou aí o likezão? Comentou vencer? Bora pro game. Gente, hoje o vencer que eu tô falando é a gente escapar pela porta, ok? Sabe que não dá pra escapar de carro por aqui. Eita, gente. O corvo tem alguma coisa pra gente? Nada, né, Deca? Corvo não serve de nada nessa lasqueira. Eu vou dar uns tirinhos aqui pra gente conseguir ir lá pra baixo. Eu não sei se tem alguma coisa que a gente precise ir lá embaixo. Ó, vou atirar ali. E vou pôr a bala aqui, porque Granny daqui a pouco tá vindo, né? E aqui, gente, a gente só tem uma vida, entendeu? É uma vida e acabou. Ó, eu vou matar a Granny pra gente poder pegar o martelo. Beleza? Eita, cadê? Beleza. Enquanto Granny não vem, eu vou ficar aqui bem na sagacidade, que ela vai vir em algum momento, porque ela não fica morta pra sempre. Eu vou abaixar aqui a cortina, porque eu tô num lugar muito claro, então aí não tô conseguindo enxergar nada. Eu sempre caio nessa bobeira, né? É que eu fico gravando desde cedo, gente. E aí a situação fica brava. Daqui a pouco bate o sol, já era. Bora. Vem, Granny. Porque, gente, não tem como eu sair daqui. Eu tenho que matar ela pra poder pegar o martelo pra poder sair daqui, senão lascou. Vem, Granona. Vem, cara. Eu tô com medo. E agora? E se eu vier aqui e ela estiver aqui? Eu tô muito com medo. Que ela não tá descendo. O que é que tá acontecendo? Vamos ver se aqui ela vem. Porque não é possível, gente. Cadê essa senhora? Tá estranho. Aí eu vou, pego o martelo, saio por aqui e vai tá ela aqui. Cadê ela? Vem. Como só é uma vida, gente, a gente não pode dar mole. Ah lá, ó. Sabia. Eu vou deixar a arma aqui. Pegar o martelo muito na sagacidade. Que a gente não pode coisar aqui. Depois eu pego minha arma ali. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Com o martelo, eu já vou abrir aqui. Pra gente ver o que que tem. Eita, que vai ter que, tipo, dar um tiro aqui depois. Ok. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse martelo lá embaixo. Que a gente vai precisar usar ele, né? E aí, depois eu volto pra gente ver o que que tinha lá. Ai, meu Deus. Quase. Quase! Gente, qualquer mole aqui já era, hein? Então, eu vou deixar, ó. Ah, vai deixar assim. Acho que eu já vou lá, gente. Já vou lá, ó. Beleza. Ah, não. Eu tenho que depois subir com ele pra Eslendrina, né? Então, eu vou deixar ele aqui na boca da Eslendrina. Pra se depois a gente realmente tiver aqui pra Eslendrina. Tá lá. Agora, eu vou descer pra gente ver. Eita, lelê do céu. Ai, mãe! Eu vou descer pra gente ver o que que tinha lá naquela lasqueira. Porque eu preciso da arma pra isso. Ó. Que a gente precisa tirar lá, né? Vai, ó. Trouxa. E vamos ver o que que tem aqui dentro, gente. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ó. Se é que tem alguma coisa, né? Ah, gente. Eu entrei aqui à toa. Só tem um prato, cara. Ninguém merece isso, cara. Eu entrei no lugar. Só tem um prato no lugar, cara. E agora? E agora? Cadê o restante das coisas? Ai, eu não olhei. Pode ser que tenha o código aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo, gente. Pode ser que tenha o código aqui, né? Ai, meu Deus. Aqui tem coisa. Ó lá, ó. Ó lá. Então, o que que eu vou ter que fazer, gente? Acho que eu vou ter que matar ela novamente. Pra gente poder pegar esse código. Se não, não vai dar certo, né? Então, bora. Eu tô sendo bem cautelosa agora, galera. Porque... Se não, já era, né? Qualquer vidinha, acabou o game. Então, hoje eu tô sendo bem cautelosa pra gente conseguir vencer essa lasqueira, beleza? Qualquer vida, galera, já era o game. Acho que eu vou até coisar aqui, porque... Talvez... Tem alguma... Opa, lelê. Agora vamos. Vamos pegar esse código bem rapidamente, porque a gente tem um minuto e meio. Desviando de todas as minas... Min, né? Vamos por aqui pelo cantinho. Códigozinho. Vamos por aqui pelo cantinho. E aí, eu vou fazer o que eu fiz da outra vez. Já vou levar esse código, já vou abrir a porta. E aí, eu volto aqui pra pegar minha arma, porque aí ela vai ter acordado, né? Olha como ela tá, gente. Olha isso. Meu pai do céu. Vamos lá. Ai, meu Deus. Cuidado, Renata. Beleza, beleza. Vamos levar isso. Vamos abrir isso. E vamos voltar, galera. Eu quero ver se no TED tem alguma coisa. Porque tem aquele lance lá do desafio, mas às vezes tem alguma coisa. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou atirar nessa armadilha, porque ela tá muito no meio. Eu tô com medo, beleza? Beleza. Nessa. E na do TED. E na do TED. E nessa. E vamos ver se tem alguma coisa. Eu acho que não tem... Opa! Tem uma bateria que eu não sei pra que serve. Mas eu vou deixar ela aqui. Pra gente poder levar ela lá pra baixo. Agora, onde vai essa bateria na porta, galera? Não faço ideia. Não faço ideia. Então, ok. O que eu vou fazer agora? Eu acho que agora eu vou matar ela e vou pra Eslendrina. Aquela bateria vai ficar ali mesmo. Porque eu não sei pra que... Não acredito. Gente. Eu acertei o tiro, cara. Ninguém merece, galera. Eu não tô acreditando nisso. A gente tava indo tão bem. E no final fomos tão mal. O problema é que é só uma vida aqui, né, galera? Eu vou rapidamente fazer o seguinte, ó. Como é só uma vida, pra quem não viu. Eu vou mostrar rapidamente uma coisa muito interessante aqui no Granny Hardcore Challenge. Fica aí. E a gente vai mostrar isso rapidinho. Só pra vocês poderem ver o quão top é, gente. Eita, que Renatinha. Tá boa de milha, hein? Boa zona de milha. Só pra não dizer o contrário. Deixa eu ver se tá aqui. Que sempre tá aqui. Parece que não. Tô procurando o livro, galera. Mas parece que não tá aqui, não. Eu não vi ali. Não, não tá. Beleza. Vamos ver se tá aqui, ó. Beleza. Eu vou pegar aqui, gente. E eu vou ver aqui pelo canto. Não creio nisso. Não fui eu que caí na armadilha. Foi a arma que caiu na armadilha, galera. A arma caiu na armadilha. Inacreditável, né? Vamos lá. Vamos tentar achar esse livro novamente, povo. Pode ser que ele esteja no TED, né, agora. Vamos ver. Eu vou ver se tá no TED pra facilitar a nossa vida. Deixa eu pegar ali. Vamos lá. Vamos ver se tá no TED. Que aí já facilitaria muito a nossa vida. Mas eu acho que não tá. Não tá. Ok. Deve tá lá embaixo então mesmo, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver onde tá esse livrinho. Beleza. Não tô vendo aqui. Ah, tá ali, ó. Ok. Deixa eu atirar ali pra facilitar. Ok. Agora eu vou pegar o livro. Deixa a arma ali. E agora sim eu vou mostrar que topzera é isso, gente. Estamos no Granny, como vocês podem ver. E olha que maneiro isso aqui. Angeline. Caia. Ela não cai, gente. Ela simplesmente anda. Olha isso. E ela anda e ela vem e pega a gente. É muito top, gente. Pra quem quiser baixar o Granny Hardcore Challenge, vai tá aí na descrição do game o nome do criador. O canal do criador. É só você ir no canal, beleza? Que aí vai ter lá o link pra baixar. Ó, ela pega a gente, ó. Olha lá. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Aimee. E aí E aí